Apesar deste tempo cinzento, no Douro ainda se vinde imã. No programa de hoje, a Hora de Baco vai passear por toda a beleza da Quinta do Vesúvio, aqui no Douro Superior. Venha daí comigo. São imagens como estas que bem podem justificar a paisagem vinhateira do Douro, enquanto património da humanidade. Estamos na Quinta do Vesúvio, na margem sul deste rio Douro. Para aqui chegar, o caminho terá de ser a estrada entre São João da Pesqueira e Foscoa. Mas há sempre esta alternativa. Não fosse a passagem diária deste comboio da Linha do Douro e dir-se-a que na Quinta do Vesúvio pouco mais se ouve, além do silêncio. No entanto, esta é uma época de Vindimas. Com 140 hectares de vinha, o Vesúvio é uma das referências do grupo Simington, atualmente o maior produtor de vinho do Porto. A família de origem escocesa adquiriu esta quinta em 1989, apostando em manter um património que chegou a pertencer a Dona Antónia Adelaide Ferreira, a Ferreirinha. Como sempre, os primeiros cuidados começam por estas vinhas. A era de vinha não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Nós hoje temos aproximadamente 140 hectares de vinha. Em que temos talhões monocastas. Tentamos sempre, e acho que nós neste momento estamos na vanguarda, e estamos a seguir um bocado das novas tecnologias vitícolas na implantação de vinhas. Quer os sistemas de embardamento, os sítios onde a casta deve estar e tudo. E, portanto, acho que tem sido feito um grande trabalho a nível dos técnicos. E que tem sido produtivo, portanto, e tem aumentado realmente a era de vinha. O que se tem refletido também nos vinhos feitos. E que são reconhecidos, não é? E que são reconhecidos, no fundo, no mundo. É uma casa com muita tradição. Olha, bom, muita tradição. Quer dizer que aqui, apesar de tudo, ainda há vinhas velhas. Ainda há vinhas velhas, sim. Ou vocês mantêm as vinhas velhas. Tentamos manter sempre as vinhas velhas. São vinhas que têm 40, 50 anos. E, portanto, é aquilo que vai dar depois também a complexidade no produto final. Sim, sim. Quer dizer, e tudo isso conjugado com o terroir, porque é uma quinta que tem N exposições, onde... Ah, pá pá, exposições muito variadas, não é? Muito variadas. Quer dizer, castas estão implantadas em vários sítios e isso vai dando no produto final uma complexidade enorme. Portanto, é a vantagem desse aqui. A riqueza dos vinhos. A riqueza dos vinhos. Agora, estamos a falar também de Vindima, obviamente. Portanto, a Vindima... Como é que correu a Vindima este ano? Como é que tem corrido? Ora, a Vindima este ano, nós começamos um bocadinho comparativamente ao ano passado, 15 dias mais tarde. Tem corrido, acho que normalmente, bem. Este ano a vinha está mais equilibrada do que o ano passado. No ano passado, por esta altura, por isso simplesmente não tínhamos folhas. Portanto, a maturação foi simplesmente por a evaporação da uva, portanto, e a concentração na uva. E acho que neste momento estamos a ter mostros equilibrados, com cores fenomenais. A produção é um bocadinho menor, mas também se reflete mesmo em termos de estrutura de vinho e concentração no próprio vinho. Sim, sim. Terminada a apanha da uva, com as pausas devidas para a refeição, espera-se o cair da noite. Logo a seguir ao jantar, esta adega esbate eventuais diferenças que possam existir e todos se envolvem numa única tarefa, a pisar a pé em lagares de granito. Obrigado. 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 Porque faz parte da história da região. E apesar de ter investido nos lagares robóticos e temos muita confiança nelas, aliás, cada ano que passa o vinho está a sair melhor, há umas tradições que vale a pena guardar. E eu acho que faz parte da história, efetivamente, da região. E enquanto podemos, e enquanto há 40, 50 pessoas disponíveis para vir conosco e ir aqui a trabalhar nesta quinta, vamos continuar, sobretudo aqui no Vesúvio, a fazer o vinho nos lagares, porque sai um vinho realmente fabuloso. Ao longo de duas horas, esta lagarada, como lhe chamam aqui no Douro, representa o ponto alto de um dia de Vindimas. Está dito que a tradição deve continuar, pelo menos, enquanto houver pessoas dispostas a um misto de trabalho e arraial. O resultado será o de sempre. Um vinho pronto a ser consumido. Como é o caso deste quinta do Vesúvio, Porto Vintage, 2004. Quando eu disse que isso já vem de trás, vem muito de trás mesmo, vem até do tempo da Dona Antónia Ferreira, não é? Exatamente. E como José sabe, nós estivemos aqui a jantar, depois fomos a pé até os lagares, e a não ser a electricidade, o resto está tal e qual como era quando ela fez construir aquela adega em 1827. E é uma coisa que eu adoro pessoalmente, o facto que estamos a fazer uma coisa, se ela podia vir para trás e ver isto hoje, ela reconhecia tudo o que está lá, a não ser a luz. O resto está tal e qual. E se a calhar o pessoal que está lá são os sobrinhos dos que estavam cá há 100 anos atrás. Ela fazia isto também? Precisamente, igual. E o vinho, vinha destes patamares aqui em volta da casa, aí para o lagar. Foram antigamente carregados nas costas das pessoas, agora temos tratores, mas o resto, o trabalho no lagar é tal e qual, os mesmos lagares, os mesmos palceiros. Os portos da Quinto do Vesúvio são uma das 15 marcas do grupo Simington que também tem vinhos de madeira e de mesa. No último caso, os rótulos Criseia e Altano dominam. A aposta no Douro e na manutenção do grupo na mesma família são os objetivos mais próximos dos Simington. E há problemas, excesso de produção, complicações nos mercados externos, o grande poder dos grandes compradores dos supermercados. Mas nós apostamos nas grandes vinhas do Douro. Achamos que o vinho do Porto, vinhos desta categoria, haverá sempre mercado por estes vinhos. O que é preciso é trabalhá-los. O meu irmão está hoje na Dinamarca, o outro primo, o Johnny, está na Irlanda hoje. Foram lá, nós estamos aqui a fazer os vinhos e os meus primos estão lá fora a trabalhar. E é isso que é preciso fazer. E nós apostamos realmente muito no futuro desta região, de vinhos do Douro, o Doc e do vinho do Porto. Foi isso, não quero dizer que é muito arriscado, mas foi uma aposta no futuro desta região. Também uma aposta na próxima geração, que já existe no Simington e outras onde vir. É verdade. Nós somos uma empresa 100% familiar e eu faço parte da direção, sou presidente do Conselho de Administração, mas tenho os meus sócios, que todas as decisões são tomadas em comum. E há uma decisão realmente muito clara entre nós, que nós queremos entregar isto aos nossos filhos da melhor maneira que nós recebemos dos nossos pais. E não é para... Olha, os multinacionais saíram disto tudo. Porquê? Porque as margens são muito, muito pequenas. O multinacional está lá para fazer dinheiro, não vai sair disto se há margens grandes. e, portanto, é difícil. Houve muitas empresas recentemente, vários ao meio, e outras que foram vendidas. E eu acho que é triste quando empresas familiares saem. Nós vamos fazer tudo possível para manter a tradição. Portanto, isto é uma parte, claramente, é preciso fazer alguma margem para reinvestir no negócio. Mas para nós temos uma grande paixão para esta região, que o Zé conhece muito bem, já nos conhece há muitos anos, e realmente é uma aposta realmente no futuro para os nossos filhos, porque eles também adoram isto. Estão a crescer, já trabalharam nas adegas aqui, e adoram isto. E logo que acabam os estudos, vêm cá, com certeza. Por saber, fica apenas uma curiosidade. Será que a mais nova geração se minta, nem ainda vai conseguir momentos como este? A mais nova geração se minta, nem ainda vai conseguir momentos como este?